Ronaldo Caiado nasceu em Anápolis no ano de 1949. Médico ortopedista, fundou e presidiu a UDR, União Democrática Ruralista. Caiado foi candidato a presidente da República em 1989. Deputado federal por cinco vezes, atualmente é vice-líder do DEM na Câmara. Depois de tomar posse como senador, terá mandato até 2023. Wilder Moraes é o outro representante do DEM na bancada goiana. Natural de Taquarau de Goiás, tem 46 anos e é engenheiro de formação. Wilder é empresário da construção civil e foi secretário de infraestrutura no governo de Marconi Perillo. Suplente de Demostris Torres, assumiu a vaga com a cassação dele em 2012. Wilder tem mandato até 2019, assim como Lúcia Vânia do PSDB, que foi a primeira mulher eleita deputada federal e a primeira senadora por Goiás. Está no segundo mandato. Lúcia Vânia foi secretária nacional de assistência social no governo de Fernando Henrique Cardoso e implantou a lei orgânica dessa área. Nasceu em Kumari em 1944. USTB-44. 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 Obrigado.